Fala aí meus queridos, tudo na paz com vocês? Eu espero que sim. Gente, uma coisa que tem que rolar bastante nas mídias sociais e que tem deixado assim, tipo de cabelo em pé, muitos artistas 3D, era mais ou menos do que o lance da inteligência artificial para criar personagens, para criar artes 3D, etc. Na verdade, nem 3D, ele cria pintura, tá? Então você já viu que eu já dei a resposta, tá? Ou seja, não fica preocupado. O que acontece é o seguinte, o algoritmo de inteligência artificial que constrói arte, tá? Que constrói arte digital, seja ela aí 3D, 2D, independe, fotomontagem. Cara, em primeiro lugar é o seguinte, o lance de você fazer o 3D animado, de forma orgânica, natural, é muito mais complexo do que se imagina com uma inteligência artificial ainda. E assim, a inteligência artificial hoje, ela vomita, você chega lá, joga alguns parâmetros, né? Tem vários filtros de inteligência artificial que estão sendo compartilhados aí, naqueles... Não só em fóruns, mas naquele aplicativozinho que está sendo muito utilizado, principalmente pelos gamers, que é o Discord, né? E, enfim, o pessoal vai lá, se digita alguns parâmetros, sei lá, mulher, morena, cabelo comprido, roupa no estilo cyberpunk, etc e tal, enfim. Ok. E aí, realmente sai algo dentro da descrição, mas não sai algo exato de como você imaginava. Sai parecido, sai com aquela identidade. O algoritmo lê, filtra as palavras-chave e monta algo realmente muito similar ao que você imaginou, mas não como você imaginou. E se você quiser alterar algo em 360 graus, se você quiser manipular, editar, animar, colocar força, medida, personalizar, você não vai conseguir beber. Porque não é um editor de personagens, não é uma engine de jogos, um motográfico, ou um programa 3D como Blender, Maya, 3D Max e por aí vai. Não é. Então, assim, o que eu posso dizer para você é o seguinte, fica tranquilo, tá? Confia no pai. Até porque, quando a inteligência artificial chegar nesse nível, que eu acho que vai ser, tipo, daqui uns 10 a 15 anos, pelo menos, quando ela chegar nesse nível, a exigência para nós, profissionais na área 3D, vai ser maior. Vai ser uma exigência. Hoje, ó, hoje que você vai criar, seja personagem, ambiente, você que é animador. Hoje, você tem que lidar com diferentes tecnologias. Normalmente, o animador, ele não domina só uma tecnologia, ele domina no mínimo 3. Por exemplo, sei lá, Blender, ZBrush e Unreal Engine. Um exemplo, tá? Ele domina pelo menos 3 tecnologias e ele tem que lidar, dentro dessas tecnologias, com diferentes técnicas. As técnicas para cabelo, figurino, física, força do personagem, skin de pele. Skin de pele, você sabe, né? O que que é? Você trabalhar com as diferentes camadas de pele, para não só você conseguir visualizar até os poros, mas conseguir dar o máximo de realismo em relação. Ó, esse zoom aqui, dá uma olhadinha. Olha só. Conseguir dar o máximo de realismo, etc e tal. Então, assim, o resumo da ópera é que a IA está longe de chegar nesse nível e quando chegar nesse nível, os profissionais de animação 3D vão estar em um nível muito mais alto ainda. Porque a tendência, eu não sei se vocês estão percebendo, está rolando uma convergência para ser aplicado física. Hoje, qualquer programa 3D tem aplicação de física. Para que a animação não só seja mais realista, mas com que ela seja mais fluida e rápida na renderização. Então, tanto que os programas 3D hoje estão usando muito mais a GPU do que a CPU de antes. Antes era mais CPU, porque era um processo de renderização, seja imagem ou vídeo, e você usa mais o processador quando você renderiza. E hoje, para você ter um render em tempo real, visualizar em tempo real dentro do editor, você usa a GPU. Então, o resumo da ópera é que, fica tranquilo, tá? Você não vai perder seu emprego agora. Muito pelo contrário. Isso, coisa simples, você é bem direto com você. Digamos que a pessoa precisa de uma imagem, para uma ação publicitária ou de marketing digital. Ela vai conseguir parir a criança do filtro de inteligência artificial? Vai conseguir parir a criança? Vai. Só que se ela precisar manipular qualquer coisa, rotacionar o personagem, mudar o cabelo, estilo de cabelo, mudar os olhos, enfim, se ela precisar fazer qualquer coisa, ela só vai conseguir ir para o editor de imagem. Capitou a mensagem? Até porque, vamos supor que essa inteligência artificial, hoje, crie o personagem 3D, e permita que você salve esse personagem 3D, sei lá, no formato FBX ou do Blader. Você vai precisar de um profissional para poder manipular. Entendeu? Capitou a mensagem? É mais ou menos como o pessoal que tinha receio, quando surgiu a internet no Brasil, que tinha receio dos correios acabarem, e hoje os correios trabalham muito mais, porque eles trabalham, a internet impulsionou muito mais os trabalhos dos correios. Capitou a mensagem? É igual, e até o pessoal falava, ah, o pessoal de moto com e-mail e tudo, o pessoal que trabalha com motoboy, vai perder trabalho, porque vai deixar de entregar correspondência, e, na realidade, eles trabalham hoje muito mais, porque eles fazem diferentes tipos de entrega. Então, assim, fica tranquilo. Tá ok? Então, espero poder estar aí. Fique à vontade para deixar dúvidas, comentários, sugestões, no link aqui abaixo do vídeo, tá bom? Espero ter aí aliviado você, mas, galera, é assim, o resumo da ópera é, o 3D, a animação 3D envolve muitos parâmetros. Inteligência artificial, para chegar a falar o português bem claro, no nível de criar personagens, animar em diferentes formatos, técnicas e tecnologias, no nível que a maioria dos profissionais hoje faz e produz, vai demorar uns 15 anos e, quando chegar, os profissionais, obviamente, vão ter evoluído muito mais. Os profissionais vão estar em outro nível, fazendo coisas muito mais realistas e muito mais complexas. E é aí que você faz a diferença. Então, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe nas suas mídias sociais, que aí dá aquela força para a gente, tá bom? Até mais!